Todo homem mexe com minha mulher Todo homem mexe com minha mulher Lá na rua que eu moro Todo homem mexe com minha mulher Minha mulher é bonita Um tremendo avião O seu corpo sadadinho Mas parece um violão Nele eu toco todo dia Ela sabe me envolver Mas quando ela sai na rua Todo homem quer mexer Todo homem mexe com minha mulher Todo homem mexe com minha mulher Lá na rua que eu moro Todo homem mexe com minha mulher Por ela bota a mão no fogo Sem ter medo de queimar Quando faço amor com ela Ela gosta pra danar Nós nascemos um pro outro Nosso amor é pra valer Mas quando ela sai na rua Todo homem quer mexer Todo homem mexe com minha mulher Todo homem mexe com minha mulher Lá na rua que eu moro Todo homem mexe com minha mulher Todo homem mexe com minha mulher Todo homem mexe com minha mulher Lá na rua que eu moro Todo homem mexe com minha mulher 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 Todo homem mexe com minha mulher